Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo e mais uma especificação de um processador. Quero apresentar para vocês esse processador Intel Pentium E6500, 2.93 GHz. Vamos lá. Pessoal, apresentando para vocês esse processador, as essenciais que é as especificações do processador Intel Pentium E6500, coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo. O codinome é produtos com denominação anterior da FoldDali, codinome, produtos com denominação anterior da FoldDali, o segmento vertical é desktop. O número do processador que é um E6500. Bom, litografia de 45 Nm está em especificação e desempenho. Número de núcleos 2, frequência baseada em processador 2.93 GHz, com cache de 2 MBL2 de cache e velocidade do barramento chega a 1066 MHz. TDP 65W. Informações complementares, opções integradas disponíveis e especificações de encapsulamento. Soquetes suportados LGA 775. Configuração máxima da CPU E1 e o tamanho do núcleo de processamento é 82 mm. O número de transistores núcleos de processamento é 228 milion. Tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT da Intel, não. Tecnologia de virtualização da Intel para VT-X, sim. E tecnologias de virtualização da Intel para ES dirigida para VT-D, não. Intel 64, sim. E o conjunto de instruções é 64-bit. Estados ociosos, sim. E tecnologia da Unicef Intel Speedstep, sim. Comutação baseada na demanda da Intel, não. E tecnologias de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade. Nove instruções da Intel da ES, não. Intel Trusted Execução, Tecnologia não e bits de ativação de execução, sim. Pessoal, esse aqui é um processador Intel Pentium E6500 com 2 MB de cache, 2,93 GHz e um FSB de 1066 FSB. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. Alexandre o Grande e até a próxima. E até a próxima.